Eu portar retrato tá sem sua foto A mesa de jantar agora é só o corpo Pra quem é um quarto de casal Se eu tô morando só Tão só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver em mim E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa Só vem aqui Por que só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Volto a nascer em noventa e três Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Olho no espelho e não consigo mais viver em mim E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa Só vem aqui Por que só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais uma vez Eu vou te amar por mais uma vez